assim mesmo e hoje é o grande dia que a gente vai fazer ouvir um programa dela para casa né conferir se tem gasolina agora ou aquela hora e tá molhada então rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo e o que vai acontecer no vídeo de hoje a gente vai dar um rolê com a mobilete para ver quantos quilômetros por hora que ela pega correto porque vocês sabem que a nossa meta é chegar nos 100 quilômetros por hora só que a gente tem um problema nos vídeos passados a gente já fez essa medição só que a gente fez a medição com o velocímetro da moto certo só que é o velocímetro da moto não marca igual o velocímetro do gps né então a gente vai fazer essa marcação agora pelo gps então assim se der menos é normal porque o gps marca menos não é uma desculpa vocês estão ligados que isso é verdade é só que a gente eu também baixei o gps nem sei se ele vai funcionar mas eu baixei ali vamos testar eu vou botar a gopro no teu capacete e vamos botar o celular no bolso com o gps e vamos dá-lhe pau para ver se ela vai passar dos 76 por hora no gps se ela passar dos 76 por hora no gps significa que ela evoluiu muito porque no velocímetro da moto é mais né só que para efeito de comparação eu vou do lado também de moto e vou olhar no velocímetro da moto quanto que ela tá marcando só que tu espera mais de 76 por hora descendo não ali no mesmo lugar que a gente foi subindo não descendo sim será porque assim para falar bem a verdade para vocês eu não estou muito esperançoso que ela vai passar dessa velocidade pode ser vamos vamos ver porque a relação é a curta que vocês viram que a gente trocou né e o motor tá girando pouca coisa mais porque a diagramação que a gente fez depois do primeiro teste é pouca coisa coisa mais do que tá então não vai mudar muita coisa só que vamos lá vamos testar vamos botar ela limpa limpa pode acontecer a gente acabou de postar o vídeo o último vídeo do canal foi a gente acertando a moto se não é bom furar o pistão dela agora aí nós também arrumado com galera vai zoar nós até não querer mais só que também eu deixei bem claro lá que a gente não sabe acertar direito você tá mexendo aqui fechou vamos parar de enrolação e vamos lá testar essa mobzinha na rua para ver o que é que vai acontecer rapaziada então seguinte a gente botou o gps aqui para você não falar que eu estou mentindo depois e só que depois no final também ele dá o o resultado da velocidade a gente dá uma olhada mas vamos é e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Sessenta e um. E quanto é que deu ali? 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 Parar a viagem E ela deu 68 por hora De velocidade máxima Só que Lá no painel da moto, que eu já tinha falado Deu 74 se eu não me engano E o que que tá acontecendo A nossa limitação aqui Agora não tá mais no motor A gente vai ter um trabalho grande Pra fazer essa moto passar dessa velocidade Porque a limitação tá na embreagem Quem tá ligado, quem entende Sabe que Essa embreagem aqui, ela não é das boas É uma embreagem mais simples que tem E o que que acontece, ela tá limitando A nossa velocidade Se a gente colocar a coroa maior A gente até pode ser Que vai conseguir uma velocidade maior Só que A gente vai ter que pegar uma reta imensa E ficar acelerando por 1, 2 minutos direto Pra ela conseguir embalar, então não faz sentido Não adianta botar 100 por hora Só que uma coisa que é inandável Vai ficar uma merda pra andar Digamos assim, uma coisa muito ruim Então Pra gente ter essa coroa aqui E dar 100 por hora A embreagem é um fator limitante Se tivesse uma coroa Entre essa e aquela que a gente tinha Talvez já ficasse melhor Porque aquela lá é muito pequena Então o que que acontece Por hora Vamos se contentar com isso, né Até porque vocês estão ligados Que esse motor não é O preparado do preparado E ela tá indo bem Deu acerto Não deu falta Ficou na lenta Tudo mais E vai ficar assim por enquanto Então a gente vai montar ela Vai levar pro encontro 2 tempos Depois do encontro A gente vem com a fase 2 Desse motor Deixando ele mais forte Daí sim a gente se preocupa Em trocar a relação E fazer várias outras coisas Fechou? Então Vamos começar a montá-la Vamos passar uma água nela Pra montar Ou não? Ou vamos passar uma água depois? Vamos ajeitar pro primeiro Depois a gente faz Não parafusamos Mas vamos deixar tudo no esquema Tá, pode ser Porque agora a gente vai pôr O tapetinho dela aqui As laterais Vamos pôr Tens o vidro aqui Da coisa Vamos pôr o vidro da luz A sinaleirinha traseira Pra deixar ela toda montada Bonitinha Toda legalzinha Pra passar uma água Nela E deixar ela pronta Pra ir pro encontro Fechou? Então bora Galera Então a gente acabou De montar aqui As laterais E a gente pintou ali Depois a gente vai botar Mais alguns adesivos Talvez a gente faz Um adesivo da Gambitec Põe por aqui Pra dar uma enfeitada ali Mas é assim que ela ficou A lanterna trazer A gente pôs também Tá aqui Claro que não tá funcionando Não vamos botar funcionar Foi só simbólico E é assim que ela ficou Então agora A gente até ia lavando Ela mas ó Não foi chover de novo Que é esse canal Que mais chove no Brasil E agora então Ela vai ficar parada aqui Já que ela tá acertada E você já viu no outro dia Que ela tá acertada Ela tá funcionando bem E agora vamos esperar Passar o encontro Pra depois do encontro Então fica a fase 2 Do motor Fussadão Fechou? Então é isso aí Tamo junto Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido É Dizem os comentários Até o próximo vídeo Falou, valeu e Pum Tchau 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 Tchau